Seja escraída da sua alma, mas que já é o Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Amém. Amém. Meu filho Marcos, venho novamente para dar a minha mensagem ao mundo por meio de você. Eu sou a rainha dos anjos. Como general dos exércitos celestes, venho com todo o exército do Senhor para combater o meu inimigo e todas as forças das trevas neste mundo. No final, eu e os anjos do Senhor seremos vencedores e o triunfo será do meu imaculado coração. O triunfo será meu. O triunfo será dos santos anjos. Por isso, rezem incessantemente aos anjos todos os dias, porque todo aquele que fizer isso, será protegido por eles nesses tempos da grande guerra espiritual. Entre o céu e o inferno, entre Deus e Satanás, entre a mulher vestida de sol que sou eu e a serpente infernal. E aquele que for extremamente, fervorosamente devoto dos santos anjos e a eles rezar com constância, será por eles defendido de todo o mal, de todas as ciladas de Satanás. Sou a rainha dos anjos, é a minha missão materna, combater com os anjos e vencer o dragão infernal. Por isso agora, venho com os meus santos anjos aqui e apareço de modo novo, extraordinário, prolongado e por muito tempo, porque estas são as minhas últimas aparições para a humanidade. Nunca eu apareci tanto, nunca dei tantas mensagens assim na história da humanidade. Nunca eu fiz tanto pela salvação de todos e nunca fui paga com tanta ingratidão como agora, pelos homens, pelos meus filhos desta geração. Por isso, meus filhos, lhes peço, rezem para terem a minha chama de amor, somente com a minha chama de amor. Vocês não cometerão o pecado da ingratidão, que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, a ingratidão contra mim, que é um pecado contra mim. Então, vocês serão fiéis, permanecerão fiéis na estrada da santidade e chegarão verdadeiramente a receber do meu Filho Jesus e de mim a coroa da vida eterna. Rezem o meu rosário todos os dias. Aqueles que rezam um rosário com fervor e com coração. De amor, hão de recebê-la de mim. A você, meu eleito filho Marcos, e a todos os meus filhos do mundo inteiro, abençoo e peço. Rezem a hora dos anjos, todas as terças-feiras. A todos abençoo com amor. A todos abençoo com amor, de Lourdes, de La Salete e de Jacareí. A todos abençoo com amor. 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 A todos abençoo com amor.